A paralisação de cinco dias na coleta de lixo na cidade após a Sedan, órgão de fiscalização ambiental do Estado, ter interditado o aterro sanitário, que recebe os dejetos por irregularidade, causou alguns transtornos à população, onde deu o acúmulo de lixo no município. Através de um aliminar, o órgão público responsável para fiscalizar nos informou que a coleta foi retomada nos bairros. A população do bairro Cidade Alta reclamou que até o momento não foi feita a coleta de lixo aqui no bairro. A nossa equipe de reportagem procurou as autoridades e, em nota, nos informou que está fazendo a coleta de lixo na cidade. Mas vale informar, a coleta foi retomada através de um aliminar e pode parar novamente.